A Garota Engraçada da Laje Estamos aqui na comunidade Tavares Bastos Onde está acontecendo a sensacional escolha Da Garota Engraçada da Laje Vamos agora conhecer um pouquinho de cada candidata Você é a? Mulher Maracujá Que maravilha É me sivou a boladona Eu sou a Marília Furacão Meu nome é Janete, moro na Kit Neste, nato no What's Up Você é gozada? É gozada? Às vezes me gozo, né? Você quer sair nua numa revista masculina de humor ou você quer ganhar o prêmio? Eu quero sair nua pra mostrar o meu bobo Uau! Vai, faze Você é xistudão Isso, comigo é tuduão O DJ vai soltar um batidão E vocês vão ter que fazer uma dancinha engraçada Trendang Clan A gente vem na conta mão de todas as mulheres frutas que se desgosta aos homens Mas você não é gostossona? Sou a mais gostosa, quanto mais luxo é melhor. A dança tem um nome? Ah, é o mergulho da baleia. Cibó já ganhou. Por quê? Porque é a ancestralidade africana do funk. E você gostou disso? Você já sei. É torcida. Maracujá. Tu gostou da dancinha dela? Daqui a pouco sai o resultado.